Bom galera, eu estou saindo aqui do mercado Intermachê e o que eu acho legal aqui em Portugal é que todo lugar que você vai, você encontra um Autorhome, aquele carro que é tipo casa e assim, você vê muito, é nas praças, é estacionamento hoje já é o segundo dia que eu vim aqui nesse mercado, e esse Autorhome está aqui parado perto de uma construção, uma construção, tem um posto de gasolina aqui que é muito interessante, que não tem frentista, que as próprias pessoas que abastecem está vendo? As pessoas abastecem ali no posto de gasolina e depois eles vão ali pagar, entendeu? sem nenhum segurança, sem ninguém vigiando, sem nenhum policiamento rapaz, se isso aqui é no Brasil, que esse posto é tomado de prejuízo, não está no gibi, né? Porque com frentista, ninguém já está metendo o pé, imagina assim, ó ó, não tem nada, ó vou ver se eu consigo dar um zoom aqui tá vendo? A pessoa vai, pega ali, abastece olha lá, ó, abastece a senhora lá no canto, ela digita o valor que ela quer, tira a bomba e coloca ela no carro aí depois que ela abastece ali, ela entra naquela fila ali, ó ó, e vai naquele caixa e me pagar, ó e depois sai por aqui, onde está saindo esse carro aqui, ó tá vendo? provavelmente, se fosse no Brasil, né? o cara, ele ia abastecer aqui ia meter uma rec de louco, ó e ir embora ó, porque a rua é aqui pertinho e como eu falei, não tem não tem policiamento, não tem nada, tá vendo? ó nem câmera, só tem uma câmera ali, já vai falar tem uma câmera ali e tal, ó mas não tem ninguém pra impedir ninguém de fazer nada, ó se o cara não quiser pagar ele vai dar, meter o pé e vai ficar por isso mesmo né, mas aqui como é um lugar seguro, né? não acontece isso, ó é um lugar aberto, ó aqui é o estacionamento do do mercado, né? aqui, ó o telão ó, estacionamento aberto onde você não paga nenhum tipo de pedágio né, mesmo se você comprar ou não comprar não tem você não paga nada ou seja, se a pessoa for ali aqui próximo resolver alguma coisa e colocar o carro aqui, ó ó, nas vagas não vai se pagar nada tá vendo? ó, muito interessante muito interessante ó, bem aberto olha lá, a obra comendo solta lá atrás, ó aquilo ali é chamado grua, né? não sei se eu tô pronunciando a palavra certa mas é mais ou menos isso aí, ó toda esquina que você anda aqui tem tem uma obra né tem uma obra e também como tem muitas casas abandonadas tá vendo aqui, ó esse casarão aqui imenso abandonado, ó praticamente toda rua que você vai você encontra um lugar desse aqui abandonado, ó ó essa cidadezinha aqui que hoje que eu me encontro, né? é chamada Hermesinder desculpa se eu estiver pronunciando a palavra errada porque eu ainda não acostumei tá vendo, ó e o mais interessante é que você sai do mercado tá vendo? você sai do mercado vendo, anda aqui alguns passos e já dá de cara entendeu? como a concessionária de carro eu fiquei doido quando, doido quando eu vi essas prestações olha esse carro aqui provavelmente da Renault olha a prestação olha a prestação desse carro 147 euros por mês a gasolina mais um pouquinho aqui tem esse Nissan aqui, ó spasme 137 e logo depois essa BMW com a bagatela de prestação de 213 euros por mês e se você continuar um pouquinho tem esse outro V aqui com essa marca que eu não conheço se não me engano é Ibiza aqui, né? 180 euros por mês né? e tem esse Citroën aqui se não me engano é o Citroën C1 né? praticamente zero olha os carros aqui são muito bem são muito bem conservados olha esse aqui 113 euros por mês aonde no Brasil você vai pagar uma prestação de 100 reais 103 reais por mês num carro entendeu? e aqui o que eu mais gosto é as faixas de pedestre né? que aqui em Portugal eles chamam de passadeira toda vez que você pisa aqui o carro é obrigado a parar né? parece que não tem sinal de trânsito tá vendo? não tem semáforo ó e quando você pisa na passadeira os carros são obrigados a parar vou pisar na passadeira agora ó o carro já parou pra mim ó ó a avenida movimentadíssima ó e você pisa o carro parar pra você não importa onde seja ó ó e você vê que é um lugar muito pacato mas tem tudo ó ali é uma imobiliária ali é uma loja ali é outra ali é o banco é CTTT aqui é um centro comercial tá vendo? centro comercial a gente tem várias lojas entendeu? ali pra trás ó é uma escola que eu já tive ali outro dia é uma escola entendeu? assim é um lugarzinho muito gostoso de andar o carro parou pra mim de novo ó na passadeira ó o carro parou é um lugarzinho muito bom de se viver tranquilo tá fazendo um pouquinho de frio aqui mas um frio suportável né nós já estamos aqui no verão né em Portugal mas ainda tá fazendo um pouquinho de frio mas um frio suportável suportável né então galera me desculpa aí se o telefone se a imagem tá um pouco trêmula como eu falei né são os primeiros vídeos pra contar um pouco da realidade né de se viver em Portugal coisas que quando eu tava no Brasil eu via muitos vídeos né que as pessoas só mostravam o básico né não que aquilo aquilo outro edição de vídeo então eu resolvi criar esse canal pra mostrar a verdade nua e crua né aqui é um centro ó pra jovem tá vendo aqui ó ó de Hermesinde já fechou esse horário né esse aqui é o trânsito nesse horário ó é tranquilo ó aqui é uma padaria onde eu tomei o café aqui o café é gostoso é assim bom o café aqui é muito forte né é em comparação ao do Brasil quando você chega aqui e você prova o café você sente uma indiferença muito forte porque o café deles aqui é é como se fosse o café expresso né aquele café moído na hora que é forte é é mais ou menos isso aqui ó os apartamentos ó tudo direitinho as ruas ó os carros todos na rua tá vendo ó super tranquilo muito limpo você não vê um papel no chão ó eu fico impressionado com essa limpeza entendeu impressionado só tinha uma ó as lojinhas aqui ó liquidação de 70% ó ó ó sapatos a 10 euros olha essa carreta olha esse veloz nossa mãe do céu aqui é agência do banco milênio né banco milênio é um dos bancos aqui em Porto Bairro inclusive é um dos bancos que eu que eu utilizo ali parado é um estafeta né que aqui em Moto Bairro é chamado estafeta ali é o banco BPI né até agora me falaram que é um dos melhores bancos pra fazer financiamento de casa eu não tenho certeza ainda mas me falaram sobre esse banco BPI é esse aqui ó é uma cidadezinha muito uma freguesia né muito bonitinha muito tranquila muito pacata entendeu muito bem organizada tem disso tudo aqui é o açougue ó aos preços só que aqui o açougue eles chamam de talho né talho que é o nosso açougue no Brasil ali se não me engano é uma clínica dentária ó é a clínica dentária aqui é o chafariz da cidade então é uma cidadezinha também que o custo de vida não é muito alto se vocês também quiserem pesquisar é vale a pena né essa cidadezinha ela ela fica no porto né ó rapaz ali avançou pediu desculpa aqui a padaria ali aquela lanchonete ali ela funciona 24 horas ó 24 horas aqui também tem outra padaria aqui ó tipo no calçadão tá vendo aqui é o centro de Hermesines lojinha aqui umas motinhas as motos dos estafetas churrascaria super barata aqui é outro café também aqui é a loja do China né que eles falam que as coisas é baratas já vi que duas vezes realmente é barato aqui é outro talho ó vocês podem ver os preços ó é outro talho aqui uma outra lojinha onde vocês podem ver que o Nike na promoção tá custando 19 euros Nike na promoção 19 euros então os tênis aqui ali no fundo vocês estão vendo aquele telhado cinza lá é a estação do comboio né que é famoso trem no Brasil né é o famoso trem no Brasil ali é a estação do comboio aqui são outras outros comércios né outras lojinhas menores ó outras lojinhas menores chafariz aqui é o ponto do ônibus o ônibus aqui ele passa de geralmente de meia e meia hora ou até mesmo uma hora né quanto mais afastado né mais a condição é pública fica precária então se você for morar muito afastado dos grandes centros é essencial você ter carro porque aqui praticamente todo mundo tem carro todo mundo ó olha quantos carros parados na rua ó muito carro muito carro ó ó é muito carro então pessoal vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e voltarei com novos vídeos aqui contando o nosso dia a dia né e tentando ajudar alguém assim como eu quando estava no Brasil eu pesquisava muito né mas hoje no YouTube você encontra muito vídeo editado né então assim eu vou procurar não editar vídeos né eu peço desculpa pelo barulho pelo áudio às vezes tremendo mas eu vou procurar postar vídeos assim porque aí você vê a realidade sem edição sem corte sem nada tá bom pessoal então vou terminar por aqui para não ficar muito grande provavelmente amanhã eu postaria outros vídeos tá bom um abraço fica com Deus tchau tchau tchau